A gente acabou de tomar café. Só que de repente eu fiquei com uma fome danada. Fome de comer alguma bobagem bem gostosa, daquelas que as crianças adoram. Deixa eu ver aqui o que a gente vai escolher. Amor, assim você vai se atrasar muito pro emprego. Você não tem que chegar lá cedinho? Que emprego, amor? Eu não tenho mais emprego nenhum. Eu só vou passar lá mais tarde pra me despedir. Você não sabe o alívio que eu tô sentindo. Deixa eu ver aqui. Oi. Por favor. Dois waffles com mel, geleia e sorvete. Tá? Obrigado. Você não sabe como foi importante a força que você me deu pra sair daquele lugar. Agora eu tô vendo, é tão claro. Nem eu mesmo tava me dando conta de quanto aquilo me massacrava. Parecia que eu tava indo pra forca. Desculpa, meu amor. Não sabia que era tão ruim assim. Então eu acertei, né? Acertou, sim. Mais do que você imagina. Eu tô me sentindo um homem livre. Que coisa, meu Deus. Eu tava te sufocando e nem sabia. Não, amor. O que é isso? É só um problema profissional que eu vou ter que resolver. Mas agora eu já tô vendo a direção certa a tomar. Amor, pelo amor de Deus. Olha, eu adoro morar aqui com vocês. Eu vejo o quanto as crianças são felizes. Mas se a gente continuasse indefinidamente na pensão, sem a perspectiva de ter um lugar só nosso, não sei, eu acho que eu não ia suportar. Mas agora eu sei que eu vou ganhar um bom dinheiro no Rio. Você vai até poder largar os seus empregos, se quiser. Não. De jeito nenhum. Eu adoro ser professora. Ia morrer de saudade dos meus alunos e das minhas aulas se eu parasse. Até o trabalho no posto, por mais que você ache estranho eu gostar daquilo, eu gosto muito de conviver com a Thelma. Eu aprendo muito com ela. Faça como você achar melhor então. Eu tô me sentindo um homem libertado e quero que você se sinta assim também. Eu tirei um pinço das minhas costas. Mas pra que isso agora, Thelma? Você não sonhava com uma festa de casamento? Nós tínhamos até combinado tudo. Não, não. Não quero mais festa de jeito nenhum, Antunes. Deus me livre de olho gordo pra cima da gente. Lembra aquele tombo que você levou e que te deixou em cima da cama? Olho grande. Mas olho grande de quem, meu amor? Eita, assim de gente invejosa no mundo que não pode ver a felicidade dos outros, viu? E não sou eu que vou dar a vez pra falta de sorte, né? Vamos fazer uma reunião íntima bem simples, só com a Lívia e Augusto, que são os padrinhos. A Cissa, que pode até levar aquele estáfermo do namorado dela. E a Zo, claro, que sempre torceu por nós dois, né? E já tá de bom tamanho. Mas, Thelminha, assim nós vamos ofender os outros amigos. Vai parecer até falta de consideração. E eu, então? Eu conheço tanta gente. Praticamente Maramores inteira. Eu sei, sei, sei. A Mirtes, por exemplo, né? Tá bom, Thelma. Seja feita a vossa vontade. Contanto que a gente case de uma vez e essa tortura termine. Meu, Thelminha, eu te amo. Jura, Ezequiel? Quer dizer que o Boris prometeu tantas vezes que ia deixar a Lívia em paz só pra enganar a gente? Será que dessa vez ele desistiu mesmo de conquistar ela? Ele falou a verdade, Zeca. Eu tenho certeza que o Boris nunca mais vai tentar conquistar a Lívia. Essa é a boa notícia. Agora tem outra que não é nada boa. Já sei. Sobrou pra mim, né? Infelizmente, sim. O Boris não vai mais permitir que eu intervenha na relação de vocês. Como filho e pai. Ah, não faz mal. O importante é que a Lívia tá livre dele. Esse teu coração generoso é o que talvez possa te salvar um dia. Tem a coragem. Tem a coragem. E principalmente, Tem a coragem. Tem a fé. Música